Não importa o que dizem de mim Dessa maneira Deus me abençoou Não tendo mais o que falar Inventaram que eu tinha morrido Me desculpe mas não é hora Com a graça de Deus eu ainda estou vivo Não sei quem foi que inventou Esse boato pra mim não convém O sucesso de um grande homem Nunca dependeu da queda de ninguém Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeiro Dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeiro E dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeiro E dessa maneira Deus me abençoou Esse eu bato eu sou violento Se eu apanho eu sou perdedor Mas aqueles que falam de mim Veja onde eles estão, olha onde eu estou Quem anda falando dos outros Não acredito que é capoeira Pois se fosse não teria tempo Pra levantar a foto e pra falar besteira Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeiro E dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeiro E dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeiro E dessa maneira Deus me abençoou Quem anda com a mente vazia Só vive pensando besteira Se ocupa e faça alguma coisa Ajude alguém e vá jogar capoeira Eu canto, faço poesia, jogo capoeira Ainda escrevo canção Minha mente anda sem preocupar Porque mente vazia é a oficina do cão Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeiro E dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou Vou embora, pois chegou a hora Virimbau está tocando a roda começou Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeiro E dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira E dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim, não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira, dessa maneira Deus me abençoou Ei, não importa o que dizem de mim, não importa o que ele falou Foi embora, pois chegou a hora, meu irmão tá tocando a roda começou Não importa o que dizem de mim, não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira, dessa maneira Deus me abençoou